Revista aí. Levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta. Cadê o Tadala? Eu não tenho nada. Aí, aí, aí. Aí, ele aí. Aí, ele aí. Ele tava sentado em cima. Eu, né? Você que me pegou, Marco! Viada, rapaziada, eu dou 2 mil pra tudo se você tomar um Tadala fila. Como é que? Não, aí vai ficar querendo perfurar até a parede, assim, pô. Eu dou 2 mil se você tomar um Tadala. A gente tá tomando textura girando. Com o Tadala fila, fudeu. Rapaziada, eu dou 2 mil. Eu duvido, eu duvido. Eu faço piques antes. Se você tomar um Tadala fila agora, eu faço piques, viado. Live não pode, seu filho. Aí, ó. Chegou o creme. Mas, calma. Não pode tomar live, não, velho. Não, não pode. Não, o que mais? É... Deixa a picadura. Deixa o quê? Deixa muito, velho. Muito. Vai querer perfurar a cadeira. Mas, não é mais fácil passar creme? Que porra de creme? Aquele pago de Oreo. Esse daí é direto na veia. Ele dura muito tempo, né? Eu não sei. Eu nunca usei. Como é que é o nome mesmo? Só pra eu anotar. Tadala. Tadala. Tadala.